Está nascendo um novo tempo, uma nova geração, para espalhar Tua glória em toda a terra. Um tempo de consagração, restauração da Tua verdade, para levantar Teu nome em toda a terra. Eu vejo os jovens se prostrando, em reverência à adoração, eu vejo o Espírito volvendo os corações. Eu vejo a igreja se enredo, e terminando a missão, eu vejo o povo recarando, em uma canção. Somos Deus, Senhor! Somos Deus, Senhor! Somos Deus, Senhor! Somos Deus, Senhor! Está nascendo um novo tempo, uma nova geração, para espalhar Tua glória em toda a terra. Um tempo de consagração, restauração da Tua verdade, para levantar Teu nome em toda a terra. Somos Deus, Senhor! Eu vejo os jovens se mostrando, em reverência à adoração, eu vejo o Espírito volvendo os corações. Eu vejo a igreja se enredo, e terminando a missão, Eu vejo o povo de Israel em uma canção Somos Deus, Senhor Somos Deus, Senhor Revinhamos, honramos Somos Deus Somos Deus, Senhor Somos Deus, Senhor Revinhamos, honramos Somos Deus Revinhamos, só por Ti Revinhamos, só por Ti Revinhamos, honramos Somos Deus Revinhamos, só por Ti Revinhamos, honramos Somos Deus Somos Deus, Senhor Somos Deus, Senhor Somos Deus, Senhor Revinhamos, honramos Somos Deus, Senhor Somos Deus, Senhor Nós Somos Deus, Senhor Revinhamos, honramos Somos Deus Somos Deus Somos Deus, Senhor Somos Deus, Senhor Somos Deus, Senhor Amém Somos Deus, Senhor Amém 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 Amém